Eu não queria que tu desejasses que ele entrasse assim E parte disso que me parte agora tu plantaste em mim Ele não sabe que você me ama e os seus beijos mentem sim Nessa ciranda que agora roda sem saber o fim Essa ciranda vai rodar, essa roleta disparar Os seus secretos vão falar teu nome Os seus gemidos e sufocar Verdade Verdade Agora sem saber a hora certa de parar Mas se te espero envelheço anos pra te encontrar Essa ciranda vai rodar, essa roleta disparar Os seus segredos vão falar teu nome Estou gemido e sufocar Mentira E aí 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 E aí